Na aula passada, a gente começou a ver as estratégias de modificação molecular. A gente começou a falar de bioisosterismo, que viu as regras gerais, como Erlemaier, Green, Jungmuth, entre outros, que propuseram formas de modificação das moléculas. O que é importante a gente entender a diferença do bioisosterismo para outras formas de modificação molecular, como, por exemplo, adição, extensão de cadeia, ciclização, deciclização e etc. O bioisosterismo é uma estratégia que a gente troca grupos equivalentes. Que equivalência é essa? Equivalências eletrônicas, em que a estrutura da molécula praticamente não vai ser modificada. Então ela vai permanecer praticamente com a mesma quantidade de átomos, ela vai permanecer com a mesma estrutura, mas a gente vai mexer nas propriedades físico-fínicas, baseado lá no que a gente viu na regra dos cinco. E baseado nessas modificações, a gente propõe mudanças na estrutura, exatamente fazendo as substituições. A gente vai ver hoje que tem dois tipos de bioisosterismo, os clássicos e os não clássicos. Mas se a gente puder observar, a gente vai perceber que a molécula praticamente fica com o mesmo desenho. Então a gente tem lá o nosso composto condutor, o nosso protótipo, e a gente propõe mudanças em cima desse protótipo, de modo que a gente altere as propriedades físico-fínicas desse protótipo, baseado no que a gente já viu em regra dos cinco. E o objetivo dessas mudanças, por exemplo, algumas pessoas me mandaram perguntas, colocaram lá no fórum, a mudança que a gente propõe, ela não é de efeito. Então é muito importante a gente entender que qualquer estratégia de modificação molecular, o objetivo não é mudar o efeito da molécula que a gente está propondo. O objetivo é melhorar o efeito. Então a gente vai ver um programinha novo hoje, inclusive eu já disponibilizei para vocês lá no AVA, que é o Propert Explorer. Ele é um pouquinho mais complexo, complexo não, um pouquinho mais completo que o Molo Inspiration. O Molo Inspiration dá para a gente lá as possíveis atividades. E hoje a gente vai ver, exatamente para entender o que essas modificações que a gente está fazendo, a gente vai entender quais são os impactos que essas modificações vão ter em cima da nossa molécula. Então é muito, 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 muito importante a gente levar em consideração que o objetivo da mudança, das modificações que a gente vai fazer, elas têm como objetivo melhorar as características físico-químicas. Então a gente nunca faz mudança, planejamento racional, a gente nunca faz mudanças de modo a mudar o efeito. Então, por exemplo, se o teu composto condutor é um analgésico-mão-esteroide, as modificações que você vai propor, elas são modificações para a manutenção da ação analgésica-mão-esteroide. Então, por exemplo, eu não posso pegar um AINES e transformar ele, por exemplo, num antibiótico. Por exemplo, eu não posso transformar ele num antihistamínico, eu não posso transformar ele num opioide. Então a gente não muda a classe farmacológica. Pode acontecer, pode acontecer. Por isso que a gente viu lá a parte inicial que a gente chama de forma de descobrir, de obter fármaco. Pode acontecer que as mudanças propostas, não planejadas, a gente pode gerar novos efeitos. Mas o objetivo das modificações moleculares é melhorar a característica do composto condutor, e não gerar um novo efeito para o composto condutor. Quando a gente acontece isso, jogar o dado, um dado de 100 probabilidades, e acertar uma. Então é difícil a gente encontrar. Então, geralmente, esses fármacos que a gente encontra um novo efeito, eles entram na parte de descoberta, de fármacos e descoberta ao acaso. Aí tem exemplos aí, por exemplo, o Viagra, o citratxidenafila. E inicialmente ele estava sendo pesquisado para doenças do coração, para poder aumentar a força de compatibilidade cardíaca. Então, para quem tem déficit cardíaco, o citratxidenafila tem essa finalidade. Só que durante lá o processo de testes em seres humanos, a gente descobriu uma nova propriedade. Os pesquisadores descobriram uma nova propriedade, que é que ele atua contra a disfunção herética, no caso do homem. Então, só que isso aí não foi algo planejado. Lembra que hoje a gente está buscando exatamente realizar a modificação, o planejamento racional. Então, a gente seleciona uma doença, vê os fármacos que já estão no mercado, e tenta descobrir um fármaco que seja mais eficaz, mais seguro, que não tenha propriedades que sejam inovadoras. Então, o objetivo das modificações moleculares, ao primeiro ver, é exatamente para melhorar as propriedades fisicoquímicas e, consequentemente, a gente consegue melhorar a potência e consegue melhorar a seletividade do nosso fármaco. Vou mostrar para vocês aqui o software que a gente vai começar a utilizar, para vocês entenderem, e vou explicar dois conceitos que a gente vai introduzir a partir de agora, para a gente entender o que a gente está fazendo com a nossa molécula. Então, ele está disponível lá na sala de aula, no topo anterior a esse, que eu disponível para vocês. Ele dá para baixar no computador, ou vocês podem usar ele online. Então, tem as duas versões. Quem tem computador, ele é bem mais legal, porque você não precisa depender da internet, e você pode baixar ele e utilizar. O programinha é esse aqui. Então, a interface dele é idêntica ao modo Inspiration, só que ele tem aqui do ladinho, ele é legal porque à medida que você vai incluindo as peças do teu fármaco, as partes do teu fármaco, ele automaticamente, ele já vai atualizando aqui a regra do SIM, e tem dois conceitos novos aqui, que se chama Drug Likeness e Drug Store. Então, para que serve o Drug Likeness e o Drug Store? Exatamente, ele serve para que a gente possa entender se o que a gente está fazendo com esse fármaco modificado, com esse novo composto aí, que a gente está sintetizando, ou buscando uma síntese para ele, se ele se parece, então, o que é o Drug Likeness? Ele é um valor numérico que vai de... que ele vai exatamente de menos 13 a 7, então, ele serve para comparar se a tua molécula, ele tem um banco de dados com mais de 20 mil substâncias, então, ele vai comparar aí para a gente para dizer se a nossa molécula parece com alguém que está no mercado. Então, ele compara, o Drug Likeness, ele compara aí para a gente entender. O Drug Store é a mesma coisa, só que ele leva em consideração as características da regra do SIM para dizer aí se ele tem característica exatamente para dizer se a molécula que você está gerando, ela está dentro daquilo que é esperado e ele também compara com esse banco de dados. Então, essas duas propriedades novas que a gente tem aqui nesse software, que é o próprio Drug Score, ele serve exatamente para que a gente possa saber quanto maior for os valores, o Drug Score vai de 0 a 1, então, para a gente ter uma molécula de fármaco aí boa, a gente tem que estar o mais próximo de 1, então, por exemplo, se você conseguir bater o 1, significa que você tem, em termos moleculares, um fármaco com característica ideal, perfeito, então, você pode ir lá e trabalhar e colocar ele, sintetizar para poder testar, e o Drug Likeness, ele vai exatamente comparar para saber se esse fármaco se parece com alguém que já está no mercado. Então, esses dois novos parâmetros que a gente vai começar a ver agora, eles são importantes aí do ponto de vista de modificações moleculares. Beleza até aqui? Depois eu vou colocar lá para vocês uma legendinha para vocês, mas se vocês clicarem, só está em inglês, mas se vocês clicarem na interrogaçãozinha, ele vai aparecer para vocês aí quando vocês estiverem no programa online, ele vai mostrar para vocês aí o que serve, o que são essas características. Beleza? É, professor, vai estar lá. A minha gente só tem na... a minha gente só tem na hora que a pessoa está gravando a aula. Sim. Pronto. Pronto. Vou mostrar aqui para vocês como é que desenha, né? É igualzinho lá o modo Inspiration, tá? Ele segue mesmo o parâmetro, mas ele é mais legal porque ele faz assim, por exemplo, né? Vou desenhar aqui a molécula do... ácido acetil salicílico. Vamos lá. Então, o que que tem a molécula do ácido acetil salicílico, né? Ele tem um anel benzênico aqui. Olha como é legal. Está vendo aqui, ó? No momento que eu coloquei o anel benzênico, ele já me deu as propriedades aqui, né? O coscente de partição, solvabilidade, peso molecular. Ah, professor, mas não aparece para mim lá o número de carbonos rotacionáveis, não aparece... Aí, por isso que a gente precisa dos dois programas, tá? Depois que você montou aqui o teu programinha, tá? A tua molécula nele, você copia aqui esse código do Smiley que aparece aqui para a gente, tá? E você passa lá para o modo Inspiration e ele faz isso. Tem um programa... Depois eu vou... Na verdade, eu vou... Deixa eu ver se eu mostro logo aqui para vocês. Tem um programa que se chama Data Warrior, tá? Ele é um programa completo. Vou abrir aqui. Deixa eu ver se ele abre aqui para mostrar para vocês, tá? Ele é um programa completo, tá? Então, se eu pegar o Data Warrior, que está aparecendo aí para vocês aí na apresentação, tá? Todos vocês estão enxergando a apresentação, então... Esse programa aqui, ele é um programa pago e ele é a junção de todos os outros programas, só que eu não mostro ele para vocês porque ele é bem mais complexo, mas ele faz avaliação de coxidade, compara com banco de dados, tá? Depois eu abro aqui para vocês para mostrar, tá? Então, eu posso desenhar aqui para vocês, então, esse Data Warrior, ele é o programa que os centros de pesquisa utilizam, tá? Ele tem essa versão aqui que é uma versão para professor, tá? E depois eu mostro para vocês aqui, eu vou abrir um arquivo aqui e vou mostrar para vocês que ele mostra tudo, tá? Como a gente, como a ideia aqui é vocês entenderem o básico das modificações moleculares, porque que a gente modifica molecularmente, quais são os efeitos que tem isso para o fármaco da gente, né? Eu não entro tão a fundo nessa questão do uso, mas se um dia vocês forem aí trabalhar num centro de pesquisa com desenvolvimento de fármaco, tá muito provado que vocês utilizem o Data Warrior que ele é mais completo, tá? Mas para a gente, a partir de agora, a gente vai usar o Toppet, que é esse aí que está na tela, e o Moline Inspiration. Então, toda vez que vocês precisarem checar as características da regra 25 e as possíveis atividades, vocês usam o Moline Inspiration. Toda vez que vocês quiserem fazer modificações moleculares, né? Biosasterism, não Biosasterism, e as outras modificações, vocês usam esse aqui. Além do Drug Likeness, né? E do Drug Score aqui, então se vocês observarem, tem um valorzinho aqui, então, por exemplo, o Drug Likeness ele dá menos 4,84 e o Drug Score está menos 0,06. Então, por exemplo, o benzeno aqui para a gente não é um fármaco legal, né? Ele tem, não atende aqui, fora, que aqui está aparecendo, né? As características na avaliação dos riscos de toxicidade, pode ser mutagênico, pode ser tumogênico, pode ser irritante, pode ter efeito sobre a reprodução. Então, é importante aqui, né? Vocês vão ver o que ele vai marcar e dizer para a gente se aquela droga, ela tem característica ou não, né? De mutagenicidade, de tumogênicidade. Então, por exemplo, né? No caso aqui, eu cliquei aqui, está vermelhinho, vermelhinho não é bom. Tá? Então, o que ele está dizendo aqui? Essa molécula, né? Ela é conhecida como mutagênico. Então, é uma propriedade que o benzeno tem. Então, não é legal a gente ter um fármaco, uma vez que a gente está pensando tanto nas características de eficácia, também a gente está pensando nas características de toxicidade. Então, a gente não pode ter nada muito tóxico, né? Exatamente porque isso pode gerar para a gente problemas, né? Na hora que o produto, que o fármaco virar produto e na hora que o nosso usuário é por isso que a gente tem lá nas bulas as contraindicações, por isso que a gente tem lá nas bulas os efeitos colaterais, por isso que a gente tem lá nas bulas, né? As reações adversas. Então, aqui são os efeitos colaterais, né? São os efeitos danosos, são conhecidos, que a nossa molécula pode ter. Então, legal aqui, vamos continuar montando. Então, eu sei que a minha molécula de ácido acetil salicílico, né? Ela tem o que? Ela tem um anel benzênico, tá? Então, essa é a característica de todo analgésico, todo analgésico não esteroide, né? São os efeitos, a gente vai ter sempre como estrutura geral, depois eu vou mostrar aqui pra vocês, vou disponibilizar pra vocês agora uma apostila, né? Principalmente aí, focando aí, Juliana e Raquel, que elas estavam estudando a questão dos grupos farmacotóricos, agora vocês vão entender, né? De fato, pra cada classe de fármaco, qual é a característica que todo fármaco tem. Vou disponibilizar pra vocês essa apostila, pra conseguir fazer o download, tá? Porque eu só tinha ela online, não conseguia disponibilizar o link, agora eu consegui fazer o download e vou disponibilizar pra vocês, consegui fazer esse final de semana e vou disponibilizar pra vocês. Tá? Então, todo o Ainz, ele sempre vai ter um anel aromático, né? Esse anel aromático, ele pode ser heteroaromático, então aqui dentro pode ter um átomo diferente de carbono, tá? Ele vai ter um ácido central e ele vai ter um centro lipofílico adicional. Então, essa é uma característica de todo o Ainz. Depois eu vou mostrar pra vocês, aqui eu vou pegar a apresentação, a apostila e vou mostrar pra vocês o que vai estar na apostila. Então, cada fármaco tem as suas características próprias, tá? Então, vamos lá. Já que é ácido salicílico, né? Eu sei que ele tem isso, ó. É sempre bom, vocês ficarem de olho aqui na coluninha da direita, eu vou apagar e vocês vão perceber que ele atualiza automaticamente. Eu vou apagar essa ligação. Olha o que é que aconteceu. Caiu logo de T, a solubilidade quase não alterou, o Drug Likeness, né? E o Drug Score, eles diminuíram. Vou adicionar uma ligação, tá? Então, ó, viu? O Drug Likeness, ele aumentou. o Drug Score ainda permanece a mesma coisa, logo de T aumentou um pouquinho também. É uma coisa importante, tá? Quando vocês começarem, exatamente, eu estou começando aqui com o anel, para vocês relembrarem aí, né? Toda vez que vocês fizerem modificações, tá? Em anéis, é muito importante que essas modificações, elas podem, dependendo da posição, essas modificações, elas podem ter maior e menor impacto, né? Exatamente porque, quando a gente for pensar nas questões lá, da estrutura, atividade, tá? A gente tem que alfçar, a gente precisa manter a especificidade, a afinidade do nosso fármaco. Por isso que é muito, 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 muito importante não se deve mexer em grupo farmacofórico. Se você alterar grupo farmacofórico, você perde o efeito do seu fármaco, ou você diminui o efeito do seu fármaco. Então é muito importante eu entender quem são os grupos farmacofóricos. Nessa apostila que eu vou dar pra vocês, tem capítulos específicos pra cada classe e lá ele vai dizer pra vocês, né? Já baseados nos estudos de Ipsar, que já foram feitos pros fármacos conhecidos, né? Já se sabe quem são os grupos farmacofóricos. Então é muito importante se vocês pegarem uma molécula e fizerem modificações, vocês podem mexer em qualquer parte da molécula, menos nos grupos farmacofóricos, tá? Então é muito, muito importante a gente levar isso em consideração, tá bom? Então sempre, regra, modificou, não mexe em grupo farmacofórico. Se mexer em grupo farmacofórico, você perde o efeito do seu fármaco. Então as modificações moleculares não têm por objetivo efeito. As modificações moleculares, elas têm por objetivo melhorar características fisicoquímicas e consequentemente melhora potência, melhora seletividade, tá? Então, por que que é importante? Por que que eu tô mostrando logo pra vocês em fármaco que tem como anel, né? Dependendo da modificação que vocês fizeram, lá na orgânica vocês entenderam, né? Quando a gente coloca substituinte no anel, então tem esse ponto aqui, tem esse ponto e tem esse ponto. Quem lembra aí o nome dessas posições aí da química orgânica pro anel? Então, por exemplo, esse aqui é o ponto principal, se eu colocar aqui nesse ponto tem um nome, se eu colocar nesse outro ponto tem outro nome e se eu colocar nesse outro ponto tem outro nome. Isso, né? O Cleito já me respondeu aí, tá? Então chama-se posição orto, posição meta e posição para. né? Então, essa aqui é a posição central. Se eu fizer aqui o reloginho das duas horas, né? Se a gente faz analogia quando a gente dá aula de orgânica, faz analogia. Então, se eu tiver o reloginho aqui das duas horas, né? A gente chama de posição meta. Se eu fizer aqui o reloginho das cinco horas, né? Orto, perdão. O reloginho das duas horas é o orto, tá? Se eu... Isso, olho, mão e pé, exatamente. O... 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 Esqueci o nome do termo, né? Que a gente usa para gravar os nomes. Então, se eu tiver aqui na posição dois orto, se eu tiver aqui na posição do três, né? Eu meta e se eu tiver na posição seis aqui, eu para. Então, reloginho das duas, reloginho das cinco, reloginho das seis, tá? Então, olha como isso tem impacto. Vou colocar aqui uma ligação na posição meta. Eu quero que vocês prestem atenção para cá, tá? Vou colocar aqui, ó, na posição meta. Olha o que aconteceu. Né? O meu druglikeness, né? Aumentou aqui para menos dois ponto trinta e nove. Lembra aí que o druglikeness ele vai de menos treze até sete. E o drugscore sempre de zero a um. Olha o que aconteceu, né? Característica mutagênica, característica irritante. Vou tirar da posição meta e vou colocar na posição para. Vou apagar aqui, borrachinha. Vou apagar esse cara daqui e colocar na posição que estava na horta e vou colocar na posição para. Ó, viu? Perceberam aqui que a gente perdeu uma característica, né, toxicológica aqui dele? Então, verdinho, beleza. Tudo que for verdinho é bom, tá? Então, tudo que for verdinho aqui, ó, ele é bom. Tudo que for vermelhinho é ruim, tá? Então, é importante que vocês se ligarem. Então, mutagênico. Ah, professor, então ele não tem característica mutagênica? Não, não indicação, né, comparando aí com o banco de dados. Se ele tiver essa estrutura, ele não é mutagênico. Ó, vou tirar de novo para vocês observarem. Vou devolver para a posição óptica. Né, não tinha, aqui ele tem indicação para tudo, mutagênico, tomogênico, irritante, reprodutivo. Tudo vermelho é ruim. Vou voltar lá para a posição óptica. Né, vou colocar a minha ligação na posição óptica. Viu? Quando eu coloquei aqui na posição óptica, a estrutura é a mesma, eu só estou mudando de posição. Tá? Então, em termos de número de carbono, número de ligações, né, tem tudo igual. A única coisa que eu fiz foi modificar. Ó, viu que na posição óptica, ele não tem nem característica como irritante, né, no indication, foi irritante e nem mutagênico, mas ele ainda permanece com a característica tomogênica e ela ainda continua, né, com a característica de alterar a reprodutividade. Então, ó, percebe aí que o simples fato de eu ter alterado a posição de um ligante, de um substituinte, como a gente chama, né, conferiu aí menores ou maiores propriedades tóxicas e altera aqui, né, as nossas características. Né, o nosso log de IP, nossa solubilidade e assim sucessivamente. Tá? Então, é muito importante que na hora que a gente estiver fazendo, professor, mas aí como é que eu descubro? Tentativa, acerto e erro. Você vai modificando e vendo o que está acontecendo, né, com o teu fármaco. O objetivo aqui é tentar fazer tudo isso aqui ficar verdinho e aumentar o drug-likeness e aumentar o drug-score. Professor, qual é o ideal? Tá? Um drug-score acima de 0,5, né, acima da metade já é legal. A mesma coisa aqui vale para o drug-likeness, né, só que aí a gente vai alterando de acordo com as características aí do que a gente quer alcançar. Nem sempre, é importante, né, nem sempre a gente vai ter tudo bonitinho como tem que ser. A gente ainda está na busca do fármaco perfeito, que é o caso lá proposto pelo Paul Enlisch, que a gente viu no início das nossas aulas, né, ele queria encontrar Magic Bullet, um fármaco, uma doença, 100% de efeito, zero de efeitos colaterais. Infelizmente, a gente ainda tem nossos fármacos, né, eles apresentam efeitos colaterais e o que a gente pode fazer é tomar medidas para minimizar a chance desses efeitos colaterais. Por isso que quando vocês estudam aí a farmacologia, farmacologia clínica e atenção farmacêutica, é muito importante fazer o monitoramento do paciente, garantir aí o uso racional exatamente para a gente ter o máximo de eficácia com o menor dano possível. mas a gente ainda não tem essa característica, exatamente aí a briga do Covid, usa ou não usa cloroquina, usa ou não usa hidroxicloroquina, usa ou não usa heparina, né, são fármacos que tem demonstrado aí uma característica que pode, ainda não está confirmado, não tem embasamento científico, ainda não tem, né, dados científicos suficientes para a gente dizer, ah, pode usar a hidroxicloroquina como para... existem indicações, mas a gente ainda não tem todos os testes feitos para comprovar e dizer assim, olha, pode usar hidroxicloroquina que está tudo bonito, que pode ser utilizado aí, mas são indicativos exatamente que a gente está vivendo em um estado de emergência, né, a gente está fugindo de tudo aquilo que a gente viu no desenvolvimento dos fármacos, né, pelas etapas, a gente está fugindo exatamente daquela característica exatamente porque, né, a gente está em um estado de emergência. É necessário, pelo menos, se encontrar um paliativo até que a gente tenha essa característica melhorada aí, tá, então, mas, a gente hoje, para o mercado, a gente tem fármacos que são seguros, eficazes, mas a gente ainda não encontrou o fármaco perfeito, tá, então, não esperem que isso aqui tudo fique verdinho, tá, que vocês fizerem isso aí, pode, né, patentear a molécula de vocês e que vocês muito provavelmente ganharão aí o Nobel de Medicina ou de Química, dependendo do que vocês encontraram. mas até hoje a gente ainda não tem nada, né, 100% eficaz, zero de efeito colateral. Então, vamos continuar aqui, tá, então, posição orto, né, eu perdi, melhorei as características toxicológicas, lembrem-se, verdinho é bom, vermelhinho não é bom, tá, percebe aqui que a medida que ele vai aumentando, tanto o druglikeness, né, quanto o drugstore, ele vai estar sendo do vermelho até ele chegar no verde, tá, então, quanto mais próximo do verde, melhor ele. Então, esse programinha, ele é bem legal, exatamente porque ele dá pra gente essas características por cores, né, por exemplo, quadricentro de partição, qual é o ideal? Que seja de 2 a 5, viu? Então, quadricentro de partição aqui, verdinho, significa que ele vai se comportar bem no corpo, né, solubilidade, tá, é, significa aí que ele vai conseguir se solubilizar e nos seus gastros intestinais. Guilherme digitou alguma coisa aqui que eu não vi, eu vou só ver aqui, vamos, isso, tentar até dar certo, exatamente, o objetivo é esse aí, tá, a gente, essa tentativa, pra vocês perceberem aí, né, que não é tão simples a gente descobrir um novo fármaco, por isso que leva aí até 10 anos pra gente descobrir um fármaco inovador, então, você tem todas essas questões, por isso que eu disse pra vocês lá, né, a gente sintetiza mais de 10 mil moléculas, 10 mil análogos pras substâncias, moléculas parecidas, então, a gente mete bastante até a gente encontrar um, por isso que hoje a nossa principal fonte de descoberta de fármacos ainda continua sendo a natureza, que a natureza dá pra gente todo o negócio pronto, tá, e a gente só faz, né, extrair, que é difícil, extrair, purificar e isolar, é um processo bem difícil, bem caro, tá, e depois que a gente descobre aquela estrutura, a gente tenta modificar para melhorar, mas, a gente, o homem ainda não conseguiu ser tão perfeito quanto a natureza, tá, então, por isso que a gente ainda depende das questões relacionadas, então, vou, tá, tirar da posição orto, para a posição, né, neta, ó, vou colocar lá na posição neta, viu, perdi a característica aqui, irritante, ele voltou a ser irritante, então, não é bom, sei lá, modifiquei, vou colocar agora, vou colocar agora na posição para, ó, viu, perdi a característica mutagênica, então, se vocês perceberem, né, eu tenho aqui, eu teria três análogos, eu vou desenhar aqui do lado, só para, ele vai influenciar lá nas minhas características, tá, mas, só para vocês poderem entender, legal que eu posso mexer aqui no meu programa, tá, e ignorem por enquanto a tabelinha do lado, é só para vocês poderem entender, então, eu tenho a mesma estrutura, com substituintes destintos, né, assim, a gente vai ver, com substituintes, então, a gente tem aqui, o orto, né, o neta e o para, então, cada um deles tem propriedades, então, percebam aí, que eu não mexi, né, na característica da molécula, ela permanece aí com o mesmo número de átomos, ela permanece aí com o mesmo número de elétrons, né, então, não fiz muita coisa com ela, mas, só o fato de eu colocar em posições diferentes, tá, dentro de um anel, ou dentro de uma cadeia, por isso que é importante o estudo aí dos isomerismos, né, de asterizômeros, de amantiômeros, dos centros quirais, exatamente porque a gente pode ter moléculas iguais, mas com coisas em posições diferentes, tá, inclusive grupos funcionais, importante aí para a gente poder entender essa questão. Então, o bioisosterismo, né, bioisosterismo, ele pode ser classificado como clássico e não clássico, tá, então, a gente vai observar aí que os clássicos, a gente permanece praticamente a mesma estrutura, né, mas a gente consegue aí colocar substituintes diferentes, tá, em posições diferentes, e a gente pode mexer aí nas características fisico-clínicas do nosso parma, tá, então, é importante aqui, vou terminar de montar o ácido salicílico, tá, para a gente poder entender. O ácido salicílico tem uma ligação aqui, tem uma ligação aqui, oxigênio, 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 ele completa, né, que nem o Moline Inspiration, e ele tem uma dupla aqui, então, por aí, aqui a gente tem o ácido salicílico, né, ele não tem característica, homogênica, o log de P dele aqui é bem baixinho, 0,6, a solubilidade dele, é, menos 1,33, então, significa que ele é bem solútil em água, peso molecular e área, e o druglikeness dele, menos 1,44, e o drugstore, né, 0,13, tá, então, aqui, ó, ele, se eu propor modificações, por bioisosterismo, ou por isosterismo, eu tenho que selecionar, né, o que que eu quero fazer, então, eu vou voltar aqui, daqui a pouco a gente volta pra nossa molécula, tá, pra gente poder entender, então, o bioisosterismo, né, ele tem como objetivo fazer o que, né, modificar a estrutura pra melhorar a potência e a letividade, lembrando, né, regras, toda vez que você modifica molecularmente um fármaco, o teu objetivo não é criar novo efeito, tá, então, você não tá lá com o objetivo, vou modificar um fármaco para criar um outro efeito, às vezes você encontra, tá, por isso que a gente tem fármacos descobertos ao acaso, tá, então, é muito importante, tá, as questões relacionadas, a qualquer momento, não, não, Dalva, a forma farmacêutica, tá, a gente que tá lidando com fármaco, medicamento, que é o produto, aí já é a área da tecnologia, mas depois que você propõe, né, o, que a tua molécula tá montada, que você entende como é que é a solubilidade dela, que você entende se ela é um ácido, se ela é uma base, que você entende se ela vai ser solúvel ou não em água, ou por exemplo, fármacos que tem muitos anéis, principalmente anéis insaturados, eles tem baixa estabilidade em água, porque a água quebra os anéis, é o caso aí dos antibióticos, tem muitos anéis, depois eu vou mostrar pra vocês, mas aí, lembra que, o objetivo aqui, é o fármaco, tá, no caso aí da tecnologia, é ela que propõe pra gente, lá na fase clínica 3, até a fase clínica 2, a gente não tá mexendo com o fármaco, então o objetivo aqui é encontrar, alguém que não tem efeito, pronto, encontrei, tá lá, descobri uma molécula, ou natural, ou sintetizei uma molécula, que tem característica aí, vamos supor, como, vou pegar aqui o exemplo da COVID, por que que os centros de pesquisa, eles estão tentando encontrar, um tratamento, com moléculas já feitas, porque exatamente eles não vão ter, né, que tentar desenhar uma molécula nova, ver, a gente ainda não entende o mecanismo bem do vírus, é tudo mais complicado, então, eles estão tentando aí, né, encontrar algo que já tá no mercado, e talvez, esse algo, né, ah, encontrou alguma coisa que é boa, clorafina, o que eles podem tentar fazer depois, é modificar, pra melhorar as características, em relação a potência e a letividade, tá, é, quando tu, depois que tu faz tudo isso, que o teu fármaco, né, o teu candidato a fármaco, ele tá pronto, e por isso que a primeira etapa, é a mais importante nessas questões, por isso que a gente precisa, por isso que eu bato tanto na tecla com vocês, fármaco, molécula quimicamente conhecida, né, molécula quimicamente definida, porque é através das características físico-químicas da tua molécula, que tu vai propor, como é que ele vai ser quanto medicamento, se ele vai ser um, um comprimido, se ele vai ser uma braja, se ele vai ser um comprimido gastro-resistente, se ele vai ser uma solução, se ele vai ser uma suspensão, então, tudo depende, então, a gente, né, o objetivo aqui, é encontrar a primeira molécula, depois que a gente encontra a molécula, que a gente vai ver as questões do medicamento, tá, então, por isso que a gente chama de, até a fase clínica 2, a gente chama de fase de pré-formulação, então, a gente está preocupado com o fármaco, então, geralmente, ele é testado, o fármaco direto lá, na pesquisa pré-clínica, em células, depois em animais, aí, depois, que a gente começa a fazer estudos em seres humanos, né, que a gente começa a pensar o que aquele cara poderia ser, então, baseado nas propriedades físico-químicas, que você vai definir o medicamento, tá bom? tá, aqui, o objetivo aqui nosso não é, a gente não está preocupado com o medicamento, a gente está preocupado com a molécula, o fármaco, tá, o medicamento é da tecnologia, e as duas, elas andam juntos, tá, mas aí, para poder pensar no medicamento, eu dependo das propriedades físicas-químicas, por isso que a primeira coisa que a gente determina é a propriedade, para depois pensar no medicamento, beleza? Deixa eu fazer um pedido para vocês, quando vocês precisarem fazer a pergunta, abre o áudio de vocês, senão, tem que estar todo o tempo aqui alternando a tela, tá bom? Então, evitem o chat aí, se vocês puderem, é só colocar aí no botãozinho vermelhinho, e abrir o áudio, tá? Para a gente poder, poder pensar. Então, a gente já viu aí os conceitos, né, tem vários estudiosos, tem o Langmuir, tem o Erlemaier, tem o Grimm, eu mostrei para vocês na aula passada, o Grimm e o Erlemaier, por quê? Porque o isosterismo clássico, ele tem que atender a regra de Grimm e a regra de Erlemaier, mas tiveram outros, né, pesquisadores que falaram aí, a gente já viu isso, né, regra do hidreto, isosterismo, tá? Então, bisosterismo e isosterismo, né, são parecidos, mas eles não são a mesma coisa. Então, isostero, elemento ou grupo com configurações estéreas, eletrônicas semelhantes, possui em geral, volume molecular, número de átomos ou disposição eletrônica semelhante. bimisósteros, perdão, né, são substituintes ou grupos que possuem similaridades químicas ou fisicoquímicas, apresentam propriedades biológicas similares, né, a gente tem aí os isosterismos, né, já eu volto, a gente tem os isosterismos clássicos, né, o isosterismo clássico, então, como é que eu sei que eu estou utilizando o isosterismo clássico? Significa aí que a modificação que você está fazendo, os substituintes, né, eles atendem a regra de Green e Alemair, tá, que é exatamente a questão do hidreto, e mesmo a configuração eletrônica, então, a mesma quantidade, eu vou voltar aqui só para vocês lembrarem, né, o que o Green propôs, carbono, né, depois do carbono, esse carbono tem seis elétrons, o nitrogênio tem sete elétrons, então, se eu pegar o carbono e adicionar o hidrogênio a ele, eu vou ficar com o metil aqui, né, com sete elétrons, então, a mesma configuração eletrônica do nitrogênio, significa que eu poderia substituir o carbono, né, se H for o nitrogênio ou vice-versa, mesma coisa aqui, oito elétrons, oxigênio, né, atômico, ele é equivalente a amina, né, o grupo amino, perdão, NH, duas ligações, que é equivalente ao grupo metil, né, a radical metil, duas ligações, quantos elétrons? Oito, nove elétrons, o equivalente a hidroxila, como é que eu cheguei na hidroxila? O oxigênio mais o hidrogênio, hidroxila, como é que eu cheguei no grupo amino, né, o grupo amino anterior, um hidrogênio mais o hidrogênio, NH2, como é que eu cheguei no grupo metil, com uma ligação, e assim sucessivamente, tá, então isso aqui foi o que o Grimm falou, e o LMI complementou dizendo que tem que ter a mesma configuração eletrônica, tá, então aqui tem uma tabelinha fácil, aí, pra gente poder entender, então quem que eu posso trocar quando eu faço bisasterismo clássico, tá, o que que eu posso fazer? Eu só posso trocar grupos que sejam eletronicamente equivalentes, então a gente classifica os nossos grupos, né, então eles são classificados como monovalentes, tem só uma ligação, então quem são os substituintes monovalentes? Fluor, tem uma ligação, hidrogênio, tem uma ligação, cuidado pra não confundir o hidrogênio atômico, uma ligação covalente, pra hidrogênio ionizado, ou protonado, que é o cara que perdeu o seu elétron, tá, o H+, ele não entra aqui, o H+, ele é um radical livre, tá, hidroxila, amino, metil, enxoque com, né, o grupo tio, repetiu aqui novamente, a hidroxila, né, cloro, bromo, e o CF3 aqui, tá, importante aqui, que é o trifluor carbono, tá, então, é a mesma coisa do CH3, mas tem propriedades físicas, são totalmente diferentes, aqui, a gente vai ver daqui a pouco. Bivalentes, né, carbono insaturado com enxofre, carbono insaturado com oxigênio, carbono insaturado com amino, ou carbono insaturado entre eles, então, percebe aqui que os bivalentes, eles sempre vão ter aí duas ligações livres, carbono que tem duas ligações livres, tá, esse carbono aqui também tem duas ligações livres, só tá aparecendo uma aqui, mas a gente sabe que o carbono tem quatro ligações, mesma coisa pra cá, mesma coisa pra cá, bivalentes, mesma coisa, né, CH, a ligação aqui tá no lado errado, tá, crianças, perdão aqui, a ligação é do lado do carbono, porque a hidroxila não faz mais de uma ligação, tá, o nitrogênio insaturado, e o fósforo insaturado, e o, o tetravalente, né, é um nitrogênio aí, ionizado positivamente, então, ele tá ligado com quatro carinhas, tá, pode fazer, ele pode fazer quatro ligações, perdão, aí ele fica carregado positivamente, o carbono pode fazer quatro ligações, então, ele é tetravalente, e o fósforo pode fazer quatro ligações, mas ele também fica igual ao nitrogênio, carregado positivamente quando ele faz quatro ligações, professor, não entendi essa questão das quatro ligações, vou voltar aqui pra vocês entenderem o nosso programinha, tá, por exemplo, aqui, a gente, vou desenhar um anel aqui pra vocês poderem entender, tá, aqui o anel, cada carinha desse aqui, né, tá completo com o hidrogênio, tá, cada carinha desse aqui, tá completo com o hidrogênio, tá, o que que acontece, se eu pegar esse cara bem aqui, esse carbono, ele tem dois hidrogênios ligados a ele, e ele tá ligado aqui a um carbono na esquerda, e ele tá ligado aqui a um carbono na direita, beleza, se eu quiser substituir esse carbono, né, por qual elemento eu tenho que substituir ele? Quem pode me responder aí? Usando o, 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 eu acho que pode substituir pro oxigênio, pode substituir pro NH, ou enxofre também, isso, beleza, vamos lá comprovar a teoria de Cleiton, né, então, esse carbono aqui, ele me disse que ele pode ser substituído por um oxigênio, vamos lá, substituir por um oxigênio, beleza, tá lá, substituído, divalente por divalente, ótimo, vamos ver se eu posso substituir, por um nitrogênio, que tu falou, Cleiton? Foi o NH, isso, o NH, não pode ser, por que que não pode ser o nitrogênio? Porque o nitrogênio faria três ligações, aí a última tomada faria de carinho, isso, e ele é trivalente, é só lembrar disso, né, o nitrogênio, vou voltar aqui, né, o nitrogênio sozinho, ele forma três ligações, tá, e o oxigênio, né, ou, perdão, e o NH, ele forma duas ligações, tá, então é importante aí, ah, professor, mas essa insaturação aqui não conta só com uma ligação? Não, ela conta com as três ligações, então é só lembrar, né, o NH é divalente, tem duas ligações livres, e o, 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 não tá entrando, não, tá, tá, então o NH, ele é divalente, tá, e o oxigênio também é divalente, então se eu quiser modificar aqui, percebe que na hora que eu trocar esse oxigênio, ele automaticamente, estão vendo lá, automaticamente ele colocou um hidrogênio, naquele carinha ali, tá, então ele tá dizendo aqui, ó, você tá trocando, né, um carinha divalente, um carbono divalente, CH2, por um oxigênio divalente, por um nitrogênio divalente, lembrando aí da regra dos cinco, né, vou voltar aqui para o carbono, só pra gente lembrar, percebe aqui, ó, que a gente vai ter impactos diretos, percebam aqui, tanto na toxicidade, quanto no log de P, né, vou sair aí do cara todo, hidrocarboneto, e vou oxigenar ele, pá, quase não teve impacto, permaneceu a mesma coisa, eu vou trocar, esse carinha aqui, por esse carinha aqui, perceberam aqui, que o dreadlikeness, né, ele sofreu uma pequena modificação, quando eu vim do carbono, a mesma coisa aqui, pra todo mundo, não sofreu nada aqui, log de P, ó, 0.8, troquei por um nitrogênio, permaneceu a mesma coisa, troquei por um oxigênio, permaneceu a mesma coisa, estão vendo lá, eu substituí, mas eu não tive impacto nenhum, aqui nas minhas propriedades, físico-quínicas, então, essa modificação, não serviu pra nada, então, eu tenho que pensar em outras, modificações, tá, então é importante, aí a gente entender, que os substituintes, tá, eles são monovalentes, eles são bivalentes, eles são trivalentes, eles são tetravalentes, tá, do ponto de vista de equivalência, eu posso, trocar um benzeno, por um tiofeno, qual é a diferença do benzeno, pro tiofeno, benzeno, só carbono, hidrocarboneto, aqui a gente tem um tio composto, só que o tiofeno, né, ele tem cinco elementos, quatro carbonos, e um enxofre, e o benzeno tem seis carbonos, eu posso trocar, né, o benzeno, por aquela piridina, tá, então, quem é a piridina, ela é igualzinha ao benzeno, mas ela tem aí, né, as duplas ligações com o nitrogênio, e eu posso trocar, né, a piridina pelo furano, né, que é parecido com o tiofeno, só que no lugar do enxofre, a gente tem um oxigênio, é importante, vocês lembrarem aí, né, esses quatro anéis, né, benzeno, tiofeno, piridina e furano, tá, importante aí, vocês lembrarem, os grupos funcionais, o nome deles, tá, porque, por exemplo, quando vocês estiverem lendo a coxilha, vai dizer assim, sofreu modificação no tiofeno, sofreu modificação na piridina, sofreu modificação no furano, tá, então, é importante aí vocês lembrarem, para vocês saberem onde é que é a modificação, percebe que a modificação aqui do benzeno, não é um só elemento, é a estrutura do anel, né, o benzeno é igual a piridina, que é um nitrogênio, o tiofeno é igual ao furano, só que um tem choco, o outro tem oxigênio, tá, mas todos são equivalentes, ah, professor, então, quer dizer que eu posso trocar um benzeno por um tiofeno que permanece a mesma coisa eletronicamente? Sim, vou mostrar aqui para vocês, tá, então, vamos lá, ele não modificou o lado aqui o coisa, porque eu tenho esse carinho aqui no bando, tá, ele, vamos lá, então, por exemplo, vamos supor aí que eu tenho a seguinte cara, vamos lá, dois anéis condensados, aqui as características, né, o que ele escolhe praticamente zero, né, 0.003, não sai para o carmaco, greglikeness, né, menos 2.33, quase 5.4, tanto aquela galinha, mas tem muitos riscos, então não serve, professor, vou fazer uma substituição aqui, vou colocar aqui um pouquinho do lado, para vocês poderem, tá, enxergarem, vou fazer uma substituição de anéis, então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um desses dois anéis, e vou trocar pelo tiofeno, então, beleza, vamos lá, trocar, pelo tiofeno, vou, vou pegar aqui, vou colocar um anéis com 5, do ladinho, tá, ele tem duas duplas, e um enxofre, né, enxofre, tem um enxofre, tá aqui, opa, vocês viram aí o que que aconteceu aqui, vou voltar aí para quem não estava prestando atenção, prestem atenção bem para cá, tá, log de P, solubilidade, não tem riscos, muita genocidade, tumogênicidade, irritante, reprodutivo, vou colocar um enxofre, tá, permaneceu, né, seguro, nosso fármaco, viu que o nosso Drugs-Cost subiu para 0,52, é bom pra caramba, tá, não preciso colocar as duplas, porque essa dupla, ela pode migrar para cá, se eu colocar aqui, uma dupla, só para vocês perceberem, vem aqui, ele não deixa, exatamente porque, ó, o Tiopena aqui, ele tem uma dupla, tá, ó, aqui embaixo onde está ligado o anel, ele tem uma dupla, então nesse caso aqui, eu não posso colocar dupla aqui, porque esse carbono, nessa, como tem a ressonância do anel, essa dupla ligação, ela pode vir para cá, tá, então eu não preciso, né, colocar dupla aqui, tá, então aqui, viu que eu substituí, um carinha, eu vou colocar aqui do lado para vocês verem, eu saí disso, para isso aqui, então, substituição, o elemento, o novo, a nova molécula que eu criei, ela, né, a nova molécula que eu criei, ela tem propriedades muito melhores, mas ela vai manter a mesma característica de configuração eletrônica dela, então, essa modificação, tá, ela teve impacto direto aqui nas propriedades, né, eu saí do, o drug score 0.6, são os dois anéis, a, os riscos de toxicidade, são todos, e no momento que eu, né, fiz a substituição de um anel benzênico, por um tiofeno, olha o que é que aconteceu com a molécula, o drug score dela subiu para 0.52, o drug likeness dela subiu para menos 1.52, tá, percebe aqui, ó, meu log de P está dentro da regra do 5, e eu melhorei as características relacionadas à segurança dela, dúvidas? Então, ó, toda vez que a gente for aplicar, biodosterismo clássico, a gente, professor, como é que eu sei, que eu estou fazendo biodosterismo clássico? Você está, atendendo a regra de Grinde Alemãia, tá, inclusive eu coloquei um vídeo para vocês, que mostra outros exemplos, tá, interessante vocês darem uma, quem perdeu as aulas aí, dá uma, ou quem assistiu, ficou com dúvida, assiste lá os vídeos, são curtinhos, 5 minutinhos, tá, para vocês poderem entender aí, essa questão aí, do Grinde e do Alemãia, tá, então, professor, como é que eu sei, que a modificação foi feita por Grinde ou por Alemãia? Manteve a mesma estrutura, e alterou, né, pela mudança aí, nas propriedades fisicoquímicas, né, a gente melhorou a característica da nossa molécula, então, fica uma coisa linda aqui, né, quase todo mundo verdinho, então, esse cara aqui, inclusive, né, esse cara aqui, é o grupo funcional, de alguns fármacos, tá, então, se eu trocar aqui, pessoal, beleza, então, eu tenho um enxofre, aqui, né, eu tenho um tiopeno, e eu sei que o tiopeno, né, ele é parente aqui, irmã do furano, então, o tiopeno, ele também poderia ser substituído aqui pelo furano, né, então, vamos ver o que acontece se eu transformar, eu trocar esse enxofre por um oxigênio, será que melhora? Fiorou, né, ele manteve aqui as questões relacionadas à segurança, mas o log de P, ele diminuiu, tá, enxofre aqui, 2.48 oxigênio, tá, menos 0.54, então, ó, não é legal, deixar aqui, então, por exemplo, pessoal, como é que o cara escolhe? Ele forma as moléculas e compara, ele vai ter uma molécula, quando ele vai, é, propor, ele não cria só uma não, ele cria várias, e ele faz a comparação, inclusive, lá no Molo Inspiration, tem uma seçãozinha, que cada molécula que vocês criam, que vocês olharem lá, tem um histórico, aí, é legal, porque ele faz o resumo, no histórico, né, os softwares, em geral, eles guardam o histórico, que você pode comparar as moléculas, tá, com as propriedades físico-fímicas, aqui a gente está, como isso aqui é um software de aprendizado, né, para vocês poderem entender as modificações, ele não mostra aqui para a gente o histórico, tá, então, é só para vocês, mas para vocês entenderem, tá, então, deixa eu fazer uma outra modificação aqui para vocês, então, por exemplo, né, vou tirar aqui, a gente já sabe, que a melhor modificação aqui foi com o Tiofim, é uma coisa bem legal, é uma característica da molécula de enxofre, né, que apesar de ela gerar polaridade, mas o enxofre, ele garante uma melhor lipofilicidade, tá, isso é uma coisa importante, é de vocês lembrarem, tá, então, toda vez que a gente estiver lidando aí com, é, com enxofre, dependendo de onde o enxofre entre, apesar da polaridade, mas ele é um carinha que confere maior lipofilicidade, é uma propriedade dele lá nas modificações moleculares, tá, então, vocês vão ver ele, as modificações de fármacos específicos, que o enxofre, ele melhora a lipofilicidade, e o oxigênio piora, né, em geral, tá, então, vamos lá devolver aqui, vou colocar esse carinha aqui, né, tá, a molécula original, ela não é boa, quem que eu posso substituir aqui, o benzeno, eu posso substituir ele por quem? eu posso trocar ele pela piridina, né, quem é a piridina, eu sei, é o, anel substituído aqui, ó, eu posso tirar esse carbono, né, e trocar ele por um nitrogênio, percebeu aqui, ó, sempre olhem pra cá, tá, quando estiver fazendo a modificação, então, eu vou voltar pro original, faz um, ó, tudo vermelho, não é bom, log de P.285, grade-likeness, vamos aqui pelo drugscore primeiro, é o mais visível, pra gente saber se, ele, quanto maior for o drugscore, melhor, tá, acima de 0,5, significa que ele, muito provavelmente, vai se tornar um, ele é um bom candidato a farm, tá, então, é muito importante a gente levar isso em consideração, vou trocar aqui, né, piridina, é o substituído aqui, é o anel com 6, com o nitrogênio, tá, olha o que é que acontece aí, melhorou, logo de P, perdeu aqui, a propriedade tóxica de fumodênico, né, de produtividade, e o drugscore dele, que veio um pouquinho, então, eu posso colocar esse nitrogênio em outro lugar? Pode, se eu colocar aqui, não vai fazer diferença nenhuma, né, mas se eu colocar aqui, vamos ver se ele, impacta alguma diferença para a gente, pá, ó, viu, o anterior, né, quando eu coloquei ele aqui nessa posição, ele perdeu, melhorou a toxicidade, esse aqui, ó, ele já, melhorou só a reprodutividade, vou mostrar aqui para vocês, ó, depois é legal, vocês pegarem, esse programinha, tá, melhorou aqui, o druglight não subiu, menos 1.39, e vocês começarem a fazer e observar, tá, o druglight não, menos 1.33, vou colocar aqui nessa posição, tá, subiu, melhorou, pergunta, eu posso colocar, esse nitrogênio, eu posso colocar esse nitrogênio, nesse carbono bem aqui, quem pode me responder aí, sim ou não, eu posso colocar um nitrogênio, eu posso colocar um nitrogênio, nesse carbono bem aí, atendendo a regra de biogosterismo, sim ou não, rapaz, eu tô na dúvida, se você pode estar fazendo, com a aplicação, se eu vou contar com aquela dúvida, me sei, se você coloca o hidrogênio, esse carbono, aí daria pra colocar um nitrogênio, não, preste atenção, Cleitinho, é, eu quero, aqui, aqui tem o que, um carbono, certo? Certo. eu quero, a minha pergunta é, atendendo a regra, de biogosterismo clássico, eu posso trocar, esse carbono, por um nitrogênio? Não sei. Eu posso trocar, um carbono, Ah, eu acho que não. Por quê? Porque o carbono, tá fazendo, atribuindo a tudo aí, até que eu valendo. e o nitrogênio, é só pós-tribulações. É trivalente, então não pode, né? Eu só posso trocar, grupos, né? Direitinho, eu só posso trocar grupos, pelos seus equivalentes. Então, eu só posso substituir, monovalente por monovalente, divalente por divalente, trivalente por trivalente, tetravalente por tetravalente. Viu? Eu não posso colocar um nitrogênio, mas eu posso colocar um NH+, entendeu? Porque o NH+, ó, vou voltar aqui na tabelinha nossa, tá vendo aqui, tetravalente é o NH+, ó, tá? Não, Vanilda, o NH, ele só tem duas ligações, ele é divalente. Esse carbono aqui, ele exige a mudança por um tetravalente. Esse cara bem aqui, ele tá formando quatro ligações. se tu colocar o NH, tá? O NH, ele é divalente. Aqui, ó, NH, ele é divalente. Pra ser tetravalente, tem que ser um íon, tá? Então, ele teria que ser NH4, que aí, quando eu coloco um hidrogênio a mais, ele fica positivo, tá? Tanto que na hora que eu modificar aqui, vou mostrar pra vocês. Se eu colocar um nitrogênio bem aqui, automaticamente, ó, tá fazendo aqui, ó, então, algo de errado não está certo. Perceberam que ele perdeu todas as propriedades? Tudo ficou cinza? Exatamente por quê? Porque é o problema que dizendo assim, olha, quimicamente isso não existe, tá? Quimicamente isso aqui não existe. Exatamente por quê? Porque esse nitrogênio aqui, não faz quatro ligações. Pra ele poder fazer quatro ligações, ele precisa estar como? Ele precisa estar carregado, positivamente, com o hidrogênio. Eu preciso, adicionar nesse carinha aqui, né, um hidrogênio. Hum, vai me fazer aqui. Deixa eu parar aqui. 12 anéis. Tem que colocar um radical a parte nele aqui. Se você colocar só o nitrogênio, ele não vai deixar. Né? Tá vendo bem aqui embaixo, onde está a setinha aqui, ó, tem uma mensagem em amarelinha. Né? Ele está dizendo assim, ó, átomo, valência, que ele está dizendo pra mim, que esse átomo aqui está recebendo a quantidade de valências que ele pode ter, tá? Então, ele só pode ser aí... Eu poderia colocar o NH4 nele, tá? Então, eu poderia fazer isso aqui, mas eu precisaria adicionar ele em hidrogênio lá, tá? Vou só trocar aqui, vou botar a câmera para ver se ele vai descarregar. Um minutinho aqui. Tá? Então, é importante aí, leve em consideração, quando vocês forem utilizar... Pessoal, vou utilizar qual estratégia? Ah, eu quero melhorar as propriedades físico-químicas. Então, o que a gente faz quando a gente quer melhorar as propriedades físico-químicas? Né? A gente usa o disoasterismo clássico ou não clássico, tá? O clássico, ele atende a regra de Green, ela é maia. Eu só posso trocar esses caras pelos equivalentes dele. Então, monovalente por monovalente, bivalente por divalente, bivalente por divalente, assim que o divalente. Os anéis equivalentes, né? Benzema, equivalente a tiosceno, equivalente a piridina, equivalente a furano, tá? Então, e a gente tem o chamado, né, disoasterismo não clássico, tá? Tá? E o chamado disoasterismo não clássico. O que é o disoasterismo não clássico, né? Ele foge da regra de Green, tá? E ele foge da regra de Erlemaia. Então, significa que você vai estar adicionando caras que são maiores, significa que você vai estar mexendo em estruturas em estruturas e o que que eu posso fazer, né? Que tipo de alterações eu posso fazer. Abertura ou fechamento de anéis e eu posso utilizar grupos funcionais que são chamados de interconversíveis, tá? Então, é o chamado disoasterismo clássico e não clássico, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui o estradiol, todo mundo conhece o estradiol, tá? E aqui a gente tem o dietilbestrol, né? Se vocês observarem, a diferença do estradiol para o dietilbestrol, né? É exatamente aqui, ó. Nesse centro aqui, o que que foi feito? Uma abertura desse anel e outra abertura desse anel bem aqui, ó. Então, se vocês observarem, ele ganhou uma dupla ligação aqui e houve uma abertura e um fechamento desses dois anéis. E foi trocado aqui, esse anelzinho com 5H para um anel com 6. Então, a diferença... Mas se vocês pararem para prestar atenção, o desenho do estradiol é bem parecido com o dietilbestrol, né? Então, muito, muito, muito parecido com o dietilbestrol, tá? Então, aqui, ele já não atende mais a questão da regra, né? Do disoasterismo clássico. Então, já não tem mais a regra de Green e a regra de Erlenmeyer. Então, o que foi feito aqui? A abertura ou fechamento de anel é uma forma de disoasterismo não clássico ou a troca por grupos, né? Interconversíveis. Então, por exemplo, o ácido carboxílico, né? Ele tem como os ósteres dele quem são os equivalentes, né? Esse anelzinho aqui formado por nitrogênio e esse anelzinho aqui formado por nitrogênio mais enxofre, tá? Então, esse cara aqui ele poderia ser substituído por esses dois caras, já percebe? Que eles vão ganhar mais átomos, tá? Mas, no final das contas, eles mantêm as mesmas propriedades, tá bom? Então, esse aqui é o chamado de disoasterismo clássico e não clássico, ok? Interconversíveis é esse bem aqui, eu acho que eu tenho aqui no meu slide aqui, bem aqui, tá vendo aqui, Chama retroisosterismo, né? Então, o que que seria um grupo interconversível? Radical, dupla O, oxigênio, radical 1. O que que seria, como é que ele seria retro, né? Como é que seria um retroisosterismo? Eu troco o oxigênio para a posição próxima ao radical e a dupla ligação eu troco para o lugar do oxigênio, percebe aqui, ó, que antes eu tinha um radical dupla O. Isso aqui é um quê? Grupo funcional é esse aqui? Daí é um... Não. Olha o quadrado, olha o retângulo, perdão. O que que é isso aí dentro do retângulo? Pede ajuda dos universitários, Clayton. aí, ó, as universitárias aí, o Inge e Juliana é um Esther, né? Então, ó, percebe aí, tá? Exatamente a questão relacionada à diferença, tá? Eu só fiz o quê? Eu troquei... O Esther começava, nesse caso aqui, né, para ele poder ser... para ele poder ser interconversível. Esse carinha aqui, que é a dupla O, eu troquei, ó. Se eu conferir, em termos de itens, né, a gente sempre confere aqui do... Esse aqui seria o cara zero. Então, esse aqui seria o cara 1, esse aqui seria o cara 2, esse aqui seria o cara 3. A diferença, Clayton, é que a dupla O, que antes estava na posição 3, agora está na posição 2. E o oxigênio, que antes estava na posição 1, agora está na posição 2. Então, isso é o que a gente chama de grupos interconversíveis. Tem um... Tem uma propriedade, por isso que eu pedi para vocês darem uma revisada aí em isomerismo, tem uma propriedade que se chama tautomerismo, não sei se vocês lembram. Quem lembra aí o que é tautomerismo? Alguém saberia me dizer o que seria tautomerismo? Pede ajuda dos universitários aí? Universitários. Reforçando, é importante para vocês entenderem essas questões das modificações moleculares, é importante para vocês entenderem, por exemplo, interconversível, é importante vocês darem revisada, vou frisar, de uma aula passada, leiam sobre isomerismo, é nantiômeros, diástaro isômeros, é muito importante vocês lembrarem isso aí da questão relacionada à isomeria, tá? No caso, a tautomeria, eu não tenho no slide, mas a tautomeria seria quando uma dupla ligação, ela pode mudar de posição. Um exemplo bem clássico que a gente tem visto, por exemplo, a gente tem um enol, que é um álcool insaturado, né, e quando a dupla ligação sai do carbono, no carbono e sobe para o oxigênio, né, o oxigênio tem a hidroxila, tá? Ah, rapaz, peraí que eu tenho uma vantagem de fazer por aqui que eu consigo, só que eu consigo. Hum, 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 hum. A vantagem aqui que eu tenho que eu posso abrir uma apresentação, tá? Não fico reflito a mídia. Seria um negócio assim. É mais fácil eu abrir uma página da internet do que eu da gente. a auto-meria. Pronto. Bem fácil. Bem fácil pra vocês. Né? Olha o que acontece aqui. Grupos interconvertíveis. Eu tenho um enol. O que é um enol, né? Carbono dupla, hidroxila. Aí o que acontece? Essa dupla ligação ela pode vir sair dos dois carbonos e vir pra cá pro oxigênio. O oxigênio pode atrair ela. No momento que isso aqui acontece, esse hidrogênio sai e completa aqui o carbono. Então a gente tem grupos funcionais interconvertíveis. Então significa que a cetona ela é interconvertível com o enol, né? a dupla de mage aqui pra vocês vir a cetona que essa dupla ligação descer pro anel né? O anel libera um hidrogênio aí forma o enol. Tá? Então é um exemplo de que tem várias formas de isso acontecer. Tá? Então é um exemplo aí pra vocês entenderem. Então é um exemplo aí não precisa ficar me preocupando aí com coisas. Então seria grupos interconversíveis. Permanece a mesma coisa. Não muda, tá Cleiton? A questão relacionada aos átomos mas muda o grupo funcional. E trocar o grupo funcional tem impacto direto nas propriedades fisico-químicas. Ok? Tá? Deixa eu ver aqui se alguém perguntou. equilíbrio químico não, ali é questão relacionada tá assistindo tá assistindo no celular ou no computador ou no computador ou no computador? No celular provavelmente vai ficar pequenininho aí. Vou tentar aumentar vou tentar aumentar aqui a tela aqui não vai melhorar a minha coisa não. Beleza, então entendemos aí essa questão do isosteirismo clássico e não clássico é importante aí vocês pegarem lá no aula de aula no Ava eu disponibilizei para vocês três vídeo-aulas lá sobre o isosteirismo clássico e não clássico são três bem curtinhos são cinco minutos é importante lá porque vocês darem uma uma olhada tá pra vocês poderem entender a questão relacionada a essas modificações tá que eu vou falar pra vocês do trabalho da segunda nota de vocês eu vou abrir lá pra vocês a tarefa o que vocês vão fazer vocês vão criar uma molécula essa molécula né ela vai ser com base num fármaco eu vou cortear as classes de fármaco pra vocês aines esteroides antibióticos aí tem antibióticos diferentes etc e tal e vocês vão propor mudanças né e falar um pouco sobre a molécula que vocês estão propondo o que vocês melhoraram né o que vocês fizeram que tipo de estratégia vocês fizeram tá baseada aí nas características de fármacos de vocês tá eu vou explicar direitinho lá no trabalho mas é importante aí toda essa questão que eu tô pedindo pra vocês pra vocês entenderem por qual estratégia vocês vão modificar tá lembrem-se que vocês vão gerar mais de uma molécula tá exatamente pra poder comparar como eu mostrei aqui pra vocês né então eu mostrei aqui isso aqui ó então quando vocês forem propor a molécula de vocês baseado na classe de fármacos que ficava pra vocês né então por exemplo eu vou pegar esse parêntico aqui tá mais fácil pra mim pra ter um eu mostrei pra vocês né se eu utilizar o teacional é uma coisa mas aí né eu tenho que saber se ele é melhor do que os outros aí eu fiz outra modificação a gente viu aí né que essa modificação tem diferença dessa modificação então eu comparei aí qual foi a melhor modificação essa porque melhorou isso 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 ou seja vocês vão gerar né mais de um análogo e comparar e no final vocês vão baseado nas modificações que vocês disseram vocês vão dizer qual foi a modificação mais vantajosa então vocês vão a partir da classe de um fármaco vocês vão montar uma molécula que vai ser pra vocês aí no caso aqui um pouco condutor e a partir dele vocês vão fazer os análogos tá então é importante aí vocês lembrarem que eles devem utilizar o o o o o o o o o então toda vez que a gente faz substituição por bisasterismo a gente escolhe dois dias ou a gente faz né o bisasterismo clássico ou a gente faz o bisasterismo não clássico deixa eu mostrar aqui pra vocês por exemplo né vamos supor que a gente queira fazer aqui deixa eu ver aqui o que eu vou fazer aqui um carinho aqui um carinho ele tá me dizendo aqui que né eu posso ter mais de um tipo de racemata né porque eu tenho as questões relacionadas aos ligantes diferentes então ele tá me mostrando aqui ó é over ou under estrutura tá posso ter mais de um tipo de ligação formando racemata tá mas por exemplo o que eu poderia fazer aqui diz o historismo que ele disse que eu posso fazer a abertura de anel então eu poderia pegar lá o exemplo fazer a abertura de anel ele não permite o que faz dos racematas ele não consegue definir com qual estrutura a gente tá trabalhando então eu poderia pegar esse carinho aqui e fazer o que eu abri esse anel percebe aqui ó o que a gente ganhou aqui ó eu devolvi a ligação o log de IP tá lá em cima né o drug likeness aqui ó menos 0.92 o drug score 0.33 o que eu vou fazer eu vou abrir essa ligação aqui 36 87 melhorou muita coisa não posso abrir essa outra ligação que eu perco a cadeia aqui com o anel tá ou então eu posso trocar deixa eu vou colocar aqui ácido carboxílico para a finalidade pronto aqui com o ácido carboxílico viu aqui né com o laranjinha aí o cara tá dizendo assim olha tu não tem isso mas tu tá aumentando a possibilidade de ter efeitos sobre o aparelho reprodutor aí sobre a questão né da embriogênese então isso é uma substância aqui mutagenicidade mutagenicidade riquante ok verdinho bom amarelinho é melhor que vermelhinho mas ele já tá te dando um alerta tá então vou abrir aqui pra vocês poderem entender quem que eu posso fazer a interconversão aqui ó eu posso trocar né um ácido carboxílico eu posso trocar ó por um carinha desse aqui né amina enxofre ou eu posso trocar por um carinha desse aqui ó um ciclo de 5 né só de aminas então vamos lá ver os impactos vou trocar esse carinha aqui por um ciclo de amina por um ciclo de amina ali era um acido carboxílico agora eu vou trocar ele por um ciclo de amina o смотрите um ciclo de amina por um ciclo de amina um ciclo de amina e por um ciclo de amina tem uma dupla ligação aqui um, dois, três, quatro aqui aumentei antes eu tinha um ácido carboxílico meu ácido carboxílico era 0.38 aí no momento que eu fiz a substituição do ácido carboxílico umas duplas aqui uma dupla aqui e uma dupla aqui olha o que aconteceu perdi aqui o meu grubus caiu, então isso aqui não é legal exatamente aqui então eu vou trocar a posição das duplas ligações aqui dentro do meu anel aqui embaixo dupla subiu oi cara oi cara oi cara duplo intervalo duplo tem um nitrogênio de massa pronto tá viu? essa modificação aqui de trocar o ácido carboxílico por esse anelzinho aqui não foi boa exatamente porque só vocês pegarem aqui em termos toxicológicos ok em termos de lodos ok solubilidade solução em água mas em termos aqui do drogd score não tá legal lembra que o drogd score ideal é acima de meio um significa que a molécula tem quase 100% de chance de virar um fármaco né mas é difícil então quando a gente consegue isso aqui até para os fármacos existentes se vocês pegarem e desenharem aqui as moléculas de fármacos existentes vocês vão ver que eles não tem o drogd score ele não é um vou mostrar aqui para vocês façam perguntas no áudio porque eu tenho que alternar a tela para olhar as mensagens de vocês se puder abrir o áudio aí para eu escutar fica mais fácil deixa de ser envergonhado Guilherme E aí Guilherme pergunta de novo aqui que eu desativei a caixa aqui porque estava tendo eco repete aí para a minha pergunta ele está mudo Guilherme está com o áudio fechado Guilherme professor foi alguém foi escutando a Winnie hello está me escutando a Winnie a Winnie a gente não está conseguindo eu lhe ouvir está me escutando agora? eu mega eu e